Pacheco Amor De aliança e tudo Fez de você meu mundo E foi aí meu erro eu posso confessar Quando liguei o dedo médio pra minha vida Larguei os meus amigos e a família Era você em primeiro lugar Seu polegar sempre ok Tanto faz, tanto fez pra terminar Lembra do indicador Dedo que você usou Pra apontar os meus defeitos A ponta desse dedo dói De tanto ver meus stories E sente tanta saudade Que a minha falta foi aí te visitar Eu já sei E que eu não vou voltar Você já sabe A ponta desse dedo dói De tanto ver meus stories E sente tanta saudade E sente tanta saudade Que a minha falta foi aí te visitar Eu já sei E que eu não vou voltar Você já sabe Lembra do indicador Lembra do indicador Lembra do indicador Dedo que você usou Pra apontar os meus defeitos A ponta desse dedo dói E aí te visitar Eu já sei E que eu não vou voltar Você já sabe Gostou do meu vídeo? Então se inscreva no meu canal Ative o sininho lá Pra receber notificação Dá o like Comenta pra eu saber O que você achou E continue me acompanhando Comenta pra eu saber